Pernambuco Esportivo Estamos chegando com as esportivas O Clube Náutico Capibaribia apresentou oficialmente ontem seu novo treinador, Bruno Pivetti O novo técnico Alvi Rubro chega muito confiante para o Náutico e sabe da sua missão na Série C Todos nos aflitos sabem que a missão não é nada fácil Isso porque o Náutico hoje é o nono colocado na tabela de classificação com 25 pontos ganhos E consequentemente fora da zona de classificação Vamos ouvir a palavra do novo técnico Alvi Rubro, Bruno Pivetti, na sua apresentação ontem no Centeira Guabiraba Sabemos que é uma equipe que tem uma camisa tradicional no futebol brasileiro São milhares de diamantes do Náutico que nós vamos procurar honrar da melhor maneira possível dentro de campo Agradecer ao corpo diretivo, na figura do presidente Diógenes Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança E realmente entrando na sua questão A gente chega num momento crucial da competição Mas temos convicção absoluta na nossa capacidade Naquilo que a gente entende pelo nosso modelo de jogo, a nossa metodologia de treino E confiamos plenamente no nosso grupo de jogadores Então eu venho acompanhando a equipe do Náutico nos últimos anos Tem diversos remanescentes que eu tive a oportunidade de jogar como contra, como adversário Trabalhei com seis jogadores do elenco Isso acaba sendo representativo Porque nós estamos nesse mercado do futebol há alguns anos Então sei que tem muita qualidade aqui É claro que procuraremos fazer alguns ajustes Mas ressaltar o bom trabalho que vinha sendo feito pelos treinadores anteriores Utilizar aquilo que vinha funcionando Poder aperfeiçoar ainda mais Ajustar aquilo que precisa ser ajustado Que eu tenho convicção absoluta Que eu não vim para Recife para fazer dois jogos Eu vim aqui até o final do Campeonato Brasileiro da Série C E tenho confiança absoluta que nós vamos fazer ainda um grande final de campeonato E conseguir aqueles que são os objetivos do clube Eu costumo sempre utilizar uma metáfora Que nós nunca podemos pensar no décimo passo sem antes dar o primeiro Então o nosso foco hoje, no momento É o nosso próximo adversário Sabemos que temos um grande adversário lá em Brusque Um trabalho já consolidado Com uma boa sequência Conheço muito bem a equipe do Brusque também Tive a possibilidade de enfrentá-los no Campeonato Catarinense Quando estava à frente da Chapecoense Sei do grande trabalho que está sendo desenvolvido lá Mas nós vamos fazer o possível para trabalhar muito bem E conquistar os nossos objetivos lá em Brusque Para depois dar a sequência no Campeonato Aí a palavra de Bruno Pivetti A queda no rendimento nas últimas rodadas É motivo de preocupação nos aflitos Para se classificar O Náutico precisará de um arranque final nos dois próximos jogos Timbu hoje aparece com apenas 33,5% de chance de classificação Segundo o site Chances de Gol O Esporte Clube do Recife continua trabalhando firme para se manter na liderança da Série B de 2023 O Leão se mantém na liderança com 45 pontos ganhos na tabela de classificação O Esporte é seguido de perto pelo Vitória da Bahia que tem 44 pontos ganhos Do Novo Horizontino com 42 e Criciúma com 41 pontos ganhos São os quatro clubes no G4 da competição Vamos ouvir a palavra do atleta Alisson Cassiano Falando sobre o esporte jogar com três zagueiros Mesmo assim não é um time defensivo Primeiro que eu sou suspeito para falar Porque é uma formação que Das vezes que eu comecei jogando Foi com essa formação Então se você me perguntar se eu prefiro essa Eu vou te falar com certeza Que é a que eu mais tenho atuado Mas é uma formação que tem dado consistência para a equipe Apesar de três zagueiros A equipe não fica nem um pouco defensiva As vezes que a gente entrou jogando já com essa formação Ela sempre fez com que a gente tivesse uma segurança defensiva maior Mas que também pudesse ter uma consistência no ataque E isso aconteceu nos jogos que a gente fez com essa formação Acredito, apesar do resultado sem gols na última partida Foi um time que buscou Foi um time que tentou a todo momento fazer o gol Então é uma formação que tem dado bons resultados, eu acredito Até porque quando a gente joga com três zagueiros ali O pessoal que está na lateral, que se torna a ala Acaba tendo mais liberdade para poder atacar também Nesse último jogo foi o Juba que jogou por ali Um jogador com muitas características ofensivas Então eu acredito que Fugindo daquela prática de que quando se joga com três zagueiros Você tem um time mais defensivo A gente consegue equilibrar bem defensivamente Mas também tem bastante volume ofensivo Aí a palavra de Alisson Cassiano E o zagueiro Rafael Thierry voltou aos treinos normais Mais diante do último jogo Ele saiu machucado, mas voltou aos trabalhos normais E vai para o jogo diante do Guarani em Campinas Ele é com o rubro-negro, volta aos trabalhos hoje à tarde No CT de Paratybe, sob o comando de Anderson Moreira O Santa Cruz Futebol Clube vive clima de torcer pelo Retro Para poder disputar a Série D em 2024 Por isso mesmo, o Santa disponibilizou o Arruda Como ponto de troca de ingresso Para o jogo decisivo do Retro diante do Maranhão 500 ingressos solidários foram disponibilizados Para serem trocados por um quilo de alimento não perecível Nas bilheterias do Arruda Mas e o clima de guerra entre executivo e o deliberativo? Como está? Vamos ouvir a palavra do presidente do Conselho Deliberativo Marino Abreu Falando do prazo para a Assembleia Geral dos Sócios E fala também até em antecipais eleições de dezembro no clube Na verdade não há decisão judicial A Assembleia é um ato administrativo Então são 45 dias de antecedência Hoje eu deferi, o pedido foi feito para mim sexta Então o pessoal que está liderando Provavelmente deve estar marcando essa semana Devem marcar essa semana São 45 dias de antecedência Então ou seja, a previsão é que lá para outubro A gente tem essa Assembleia Eu concordo que o tempo de Santa Cruz é curto A gente precisa definir o futuro mais breve possível Por isso que assim, eu sempre sou a favor de antecipar as eleições no atual cenário Justamente porque assim A gente só tem um campeonato no próximo ano Garantir Então é melhor que um novo presidente Ele tenha, seja do SAF, seja quem for Ele tenha desde, sei lá, outubro, desde novembro Para montar um time do que ele tem a partir de dezembro Então a gente hoje tem que pensar no Santa Cruz Então eu sou muito a favor de antecipar as eleições O tempo, a justiça ainda não decidiu a provocação nos 180 dias Provavelmente deve deferir Acho difícil Mas a SAF, ela é dentro do que o Santa Cruz apresentou Um dos caminhos da recuperação Então eu acho que também deve ter essa pressa Para também a gente conseguir se recuperar judicialmente Caso contrário, pode ser decretada a falência Aí a palavra de Marino Abreu E a justiça ainda não definiu Ou não deferiu O pedido de adiamento de 180 dias Com referência à recuperação judicial Do tricolor do Arruda Da agência Rádio C de Notícias Reportagem Pedro Luiz Da agência Rádio C de Notícias